E aí, Zoé, tudo bem com você? Aqui é o canal Zoé Histórico, eu sou o professor Jorge Júnior e esse aqui é o meu amigo Eduardo Gomes, mestre doutorando pela UFRJ, ele é pesquisador do Laboratório Esporte da UFRJ. Dudu tem dois livros publicados, um deles é esse aqui, o Eldorado, os efeitos do profissionalismo no futebol colombiano, que Dudu estudou na sua monografia de graduação, o futebol colombiano, na virada dos anos 40 para os anos 50. Além disso, Dudu também organizou um livro sobre o profissionalismo aqui no Brasil e também na América Latina. E no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre o contexto histórico brasileiro na época das conquistas das Copas de 1958 e 1962. Então solta a batida aí, compadre! Nós vamos começar falando sobre o Brasil nos anos 50 e 60, que é muito importante a gente lembrar que o contexto histórico brasileiro durante os anos 50 está baseado na lógica do nacional-desenvolvimentismo, que vai ser tratado pelo Vargas no seu governo dos anos 50 com essa importância do Estado interventor na economia e o Estado como um grande responsável por resolver as questões econômicas, políticas e sociais desse contexto. E essa lógica do nacional-desenvolvimentismo vai ser construída pelo Getúlio Vargas desde a era do seu governo lá nos anos 30. Que ainda nos anos 30, no governo Vargas, principalmente naquele período que a gente conhece como Estado Novo, entre 1937 e 1945, foi quando se iniciou de forma mais concreta políticas que tentavam exaltar a ideia de uma nova nação brasileira. Vargas vai ser um daqueles presidentes que vão mais utilizar a ideia de construção de uma nova nação, de um novo pensamento do que seria o Brasil e isso vai se concretizar dali pra frente de formas mais concretas. Aonde? No período que a gente está retratando nesse vídeo especificamente, falando dos anos 50, como já foi colocado pelo Juarez, vai ser de uma forma mais precisa feita políticas específicas sobre a ideia do nacional-desenvolvimentismo. Em contraste a outros cenários políticos que estão vigentes no contexto daquele sistema mundo, então, concreto da Guerra Fria. No segundo governo Vargas, já no início dos anos 50, existe uma disputa muito grande entre aqueles que pensam em nacionalizar ou privatizar os interesses relacionados às riquezas, à questão econômica do Brasil. Getúlio Vargas vai fazer, junto com os partidos que ele era aliado, o PTB e o PSD, uma política ligada à lógica nacionalista de maneira muito forte. E isso vai se concretizar como um marco nos anos 50, se levando, com certeza, até o início dos anos 60, pelo menos. Nesse governo do Vargas dos anos 50, dentro disso que o Dudu falou, o grande exemplo dessa lógica vai ser a criação da Petrobras. Porque o grande debate que existia entre essa lógica dos nacional-desenvolvimentistas, que o Dudu falou sobre o PTB e o PSD, existia de outro lado os liberais conservadores, que era liderado pela UDN, com a figura principalmente do Carlos Lacerda. E o grande debate naquele contexto era o seguinte, quem vai explorar os recursos naturais do Brasil, nesse caso, o petróleo. Mas os liberais vão dizer que a gente tem que liberar para a iniciativa privada. Já os estatistas, como Getúlio Vargas, vão dizer não, o Estado é o responsável pelo investimento na economia. Então, nesse sentido, a gente tem essa lógica do nacional-desenvolvimentismo, nacional-estatismo, como o Estado como empresário, ou seja, o grande responsável por resolver as questões econômicas do país. Nesse cenário contextualizado pelo Juarez, é válido destacar uma questão teórica que se faz importante para compreender melhor em que momento se contextualiza o governo Vargas nos anos 50. Desde 1929, com a crise forte na economia global que havia acontecido, com a quebra da Bolsa de Nova York, havia ocorrido uma crise muito forte na questão da ideologia liberal em vários países do mundo e o fortalecimento do keynesianismo, que é a ideia do Estado de bem-estar social, que tenta, de certa maneira, manter uma lógica do capitalismo, mas com uma intervenção, uma presença mais forte do Estado. Essa presença mais forte do Estado era notável no Estado varguista, onde a UDN, com a figura do Carlos Lacerda sendo uma das principais lideranças, jogava para o outro lado, tentando linkar também a importância de uma lógica liberal no cenário brasileiro, no cenário político e econômico brasileiro. No pós-governo Vargas, a gente sabe que o Vargas vinha a morrer em 1954 e o primeiro presidente eleito depois do Getúlio Vargas vai ser o Juscelino Kubitschek. O JK vai ser aquele que vai tentar linkar um pouco desses dois lados. Ele não vai tirar a intervenção, ele é um presidente eleito pelo PSD, ele não tira a intervenção estatal, mas ao mesmo tempo ele também vai abrir um pouco mais o mercado e vai abrir um pouco mais o espaço para essa política liberal, de maneira que também dialogue mais com outros países do cenário daquele contexto, como por exemplo, até o próprio Estados Unidos. Fazendo com que, de certa maneira, o Brasil possa, assim, linkar novas políticas culturais que aproximem e que contextualizem uma nova imagem de nação daquele cenário que estava posto. Nesse sentido, essa política desenvolvimentista do JK, ela é desenvolvimentista, ou seja, o Estado é o responsável, mas o JK vai incentivar a entrada de capital estrangeiro, porque ele sabia que o Brasil não tinha recurso suficiente para investir na economia, então ele tentava mesclar essa lógica, mas apesar de ele pegar dinheiro emprestado, quem organiza, quem lidera esse processo do investimento do Estado na economia é o próprio Estado, ou são as empresas privadas que vão dominar o mercado. E no cenário de construção de novas políticas culturais, o JK vai entender que esse é um ponto primordial para se pensar uma nova ideia de nação. Ao tentar linkar uma posição de um Estado forte, mas que também tenta construir uma nova posição no cenário que estava sendo posto naquele momento no contexto de Guerra Fria, nesse cenário colocado, é importante destacar que as políticas culturais vão ser de extrema importância para valorizar a imagem de nação pensada por JK para se consolidar uma nova ideia de Brasil. O Nacional Desenvolvimentista do JK, além de uma posição forte do Estado, como já foi colocado, tinha também a ideia de construir culturalmente, demarcar culturalmente o que seria o Brasil no cenário internacional. Para isso, algumas manifestações culturais, tal como a Bossa Nova, foram utilizadas de maneiras como sendo entendidas como positivas, como uma venda de imagem positiva do Brasil para o resto do mundo, consolidando uma nova ideia de modernidade. Assim, utilizando o conceito de modernidade aqui, como sendo algo que vai sendo ressignificado e que no cenário do governo do JK tem uma ressignificação na tentativa de construir uma nova ideia de nação para o sistema mundo como um todo que estava se colocando no cenário de Guerra Fria. Além dessa questão da Bossa Nova, muito importante, o futebol também se insere dentro dessa lógica de se entender o Brasil. Então, nesse sentido, o grande foco do nosso vídeo de hoje é falar como o futebol, como o esporte, o futebol especificamente, como que ele foi usado como uma lógica de se entender o Brasil, de criar uma narrativa sobre como é o futebol brasileiro. E por isso a gente vai falar sobre as Copas de 1958, o primeiro título do Brasil da Copa do Mundo, e do bicampeonato de 1962. Mas a gente precisa fazer uma introdução para a gente entender como foi construída essa narrativa até o primeiro título do Brasil, em 1958. Que aí, o nosso queridíssimo Eduardo está aqui exatamente para isso, que ele é especialista na parada, entendeu? Olha, menino! Dudu, a gente está muito acostumado em falar que o Brasil é o país do futebol. Não à toa a gente está aqui, Nael, com essa camisa do Brasil, com o cinto do Flamengo, você de Botafogo. Mas só que uma das problemáticas interessantes, que eu sempre tive curiosidade, a gente já conversou muito sobre isso, é se lá na década de 50 existia essa ideia que o Brasil era de fato o país do futebol. Então, essa é uma construção que vem no período anterior à década de 50. Nos anos 50 já se tinha uma noção sim do Brasil enquanto um país que tinha o futebol como uma cultura nacional, mas não é ainda de maneira tão forte como de 58 para frente. A construção, que muitas vezes é referendada, inclusive nas mídias e em algumas bibliografias acadêmicas até os dias de hoje, ela é de um período anterior, principalmente dos anos 30. E aí, para entendermos um pouco de como essa construção foi realizada, como essa narrativa foi construída e pensada, do Brasil enquanto país do futebol, de como o Brasil foi entendido como sendo essa lógica ligada dentro do esporte como sendo preponderante, nós temos que retornar um pouco antes, exatamente no período do primeiro governo Vargas, notadamente no Estado Novo, onde vai ser na década de 30 um período que o futebol brasileiro está se profissionalizando. Só que vai ser nesse momento dos anos 30, que o profissionalismo está se consolidando, que vai também começar a ser construídas algumas narrativas sobre o que seria a ideia de futebol brasileiro, o que seria essa ideia da seleção nacional, qual a representatividade que isso vai ter para pensar a nação de uma maneira mais forte. Lembrando que é nos anos 30 que vão ser lançados grandes clássicos da nossa literatura historiográfica, que vão entender o que é o Brasil. O maior de todos eles, na minha opinião, é esse livro aqui, O Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, além do Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e lá nos anos 40, Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, que são os nossos três porquinhos, os nossos três maiores explicadores, pelo menos nesse contexto, que buscavam entender o Brasil. Ou seja, os anos 30 e os anos 40 têm essa lógica de pensar a identidade nacional brasileira, que já tinha começado lá desde os anos 20, com a lógica do modernismo, a semana de arte moderna, e isso vai ter uma continuidade nos anos 30, onde pensadores brasileiros vão tentar construir uma narrativa sobre o que é ser o Brasil. E o futebol, como a sociedade, de uma maneira geral, está inserido dentro do nosso contexto social. Então a gente não pode isolar o futebol do que está acontecendo no país. Então o futebol, nesses anos 30, está inserido dentro dessa lógica. E é legal a fala do Juarez, porque às vezes nós podemos pensar qual é a relação que alguns teóricos acadêmicos, como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, vão ter como questões até então ditas entre aspas menos importantes como o futebol. Tem muita relação. E só quando você analisa as fontes, quando você analisa as narrativas construídas, que você vai começando a identificar como, de certa maneira, essa posição, a tentativa de se entender o que é essa ideia de nação brasileira por esses teóricos, vai se relacionar também com as manifestações culturais que aconteciam. E o futebol vai ser uma delas. O que o futebol vai ter uma importância? Porque vai alcançar também esses autores de maneira que eles construam discursos sobre o futebol e também influenciam outras pessoas que estavam na mídia, outros intelectuais. É importante destacar que nos anos 30, além de todo o período de profissionalização no futebol brasileiro, tivemos as primeiras competições mundiais de futebol entre seleções nacionais, que são as Copas do Mundo. A primeira Copa do Mundo de Futebol ocorreu em 1930, no Uruguai, teve a própria seleção anfitriã como campeã. A segunda, em 1934, foi na Itália. A própria seleção italiana foi a campeã, lembrando que é um contexto já de pré-segunda guerra mundial e que a Copa foi muito utilizada politicamente pelo governo então fascista do Benito Mussolini, tal como outras competições esportivas, por exemplo, em 1936 com a Olimpíada de Berlim, onde o governo nazista de Hitler vai utilizar aquele momento do esporte como sendo também um momento de exaltação e propaganda nacionalista do que seria a ideia que ele estava pensando para a Alemanha naquele contexto. Então, assim, são competições globais, a Olimpíada, a Copa do Mundo, que já estão tendo o esporte como sendo um objeto privilegiado também de se pensar na ação, de se construir uma nova noção, uma nova ideia de nação. Em 1938 a gente tem a terceira Copa do Mundo, que foi realizada na França, e naquele contexto a Copa foi vencida novamente pela Itália, a Itália fascista novamente vem a vencer o campeonato mundial e naquele contexto a gente tinha toda uma ideia de o que seria o selecionado nacional brasileiro que iria disputar a Copa. É importante destacar que as narrativas que nós vamos falar lá da Copa de 1958 começam exatamente nesse período da Copa de 1938, porque vai ser exatamente nesse momento que vai ser possível se formar uma seleção mais coesa, sem ter as disputas que anteriormente tinham atrapalhado a formação do selecionado nacional. Com isso, em 1938 vai ter uma mescla de jogadores de clubes paulistas, cariocas, entre outros, e principalmente vai ter a entrada de muitos atletas negros na seleção, como principalmente o Domingos da Guia, o Leonardo da Silva. Esses nomes vão ser muito importantes para a construção da narrativa do Brasil enquanto país de futebol, que é o que nós vamos falar de forma mais concreta em relação aos anos 50. Por quê? Um autor principalmente, autor desse livro aqui, Mário Rodrigues Filho, escritor do livro negro no futebol brasileiro, Mário Rodrigues Filho, ele tem uma importância muito grande, não só no jornalismo esportivo, mas no jornalismo como um todo e posso até afirmar que na vida intelectual dos anos 30, pela preponderância que a família dele tinha, ele é, entre outros, irmão do Nelson Rodrigues, que depois se tornou também um dos principais cronistas e intelectuais do país na década seguinte. E o Mário Rodrigues Filho, ele vai se tornar, nos anos 30, um dos proprietários do jornal dos esportes, que era naquele momento o principal veículo de comunicação sobre esporte no Brasil. E ele vai começar a defender algumas hipóteses sobre o que é o profissionalismo, o que é o futebol, o que é essa ideia de futebol brasileiro. E, dialogando com as teorias do Gilberto Freire, já que é apresentado pelo Juarez, ele vai começar a tentar linkar essa relação de futebol e raça no Brasil. E, nesse contexto, quando nós pegamos, por exemplo, as obras do Freire, o Freire, em 1938, ele vai ser muito emblemático na Copa de 38, só para vocês terem uma ideia dessa Copa, o Brasil até então tinha tido duas participações pifes na Copa do Mundo. Em 1938, o Brasil, ele participa de uma forma muito mais preponderante, fica em terceiro lugar na competição, tem o artilheiro da competição que é o Leônidas da Silva, tem todo o mito que ele seria o inventor da bicicleta, é o Leônidas que foi ídolo de vários clubes grandes do Brasil, passou por Botafogo, por Flamengo e São Paulo. E, de certa maneira, quando está ocorrendo esse campeonato, está vendo aqueles jogadores, em sua grande maioria eram jogadores negros, que estavam tendo uma preponderância técnica nos jogos que estavam acontecendo na Copa do Mundo, esses intelectuais vão olhar para isso na tentativa de tentar explicar, por exemplo, o Freire, olha, ele está tentando construir uma teoria que passa por essas noções das ideias de raça que se tinha no Brasil naquele momento. Fala-se muito da ideia do encontro das três raças, dos indígenas, dos europeus, dos africanos, para consolidar a nação miscigenada que seria o Brasil. Para solidificar de forma mais concreta essa hipótese, é necessário que você veja e busque exemplos sociais. Então, casos como a questão da capoeira, do Samba, são manifestações culturais que, antes marginalizadas e perseguidas, não eram vagas, já no Estado Novo vão começar a serem utilizadas, inclusive, como manifestações culturais de propaganda política, na tentativa de construir essa nova noção do que seria o Brasil. Getúlio não era bobo. No Estado Novo, nesse período da ditadura, o Estado Novo de 1937 a 1945, a política marguista de tentar pensar uma nova noção de nação para o Brasil vai passar por esse diálogo também com os intelectuais. Onde o Freire vai olhar essas manifestações culturais como exemplificação da teoria racial que estava sendo consolidada. E o Mário Rodrigues Filho vai trazer isso para a obra dele. Essa obra, o Negro Futebol Brasileiro, vai ser lançada em 1947, só que é uma obra que ele começa a escrever e trabalhar naquilo que vai ser a versão final do livro, já nos anos 30. E tem várias crônicas dele no jornal do esporte, de outros teóricos e outros jornalistas também, outros cronistas, que vão dialogando um pouco com esse olhar. Tanto que na primeira versão desse livro, em 1947, quem escreve o prefácio é o Gilberto Freire. Então, explicita a relação próxima que se tinha das teorias freirianas com o debate conceitual que o Mário Rodrigues Filho quer incluir no futebol a partir dos seus escritos. E um artigozinho pequenininho que o Freire escreve, no calor da hora da Copa de 1938, vai ser de fundamental importância para definir ali um marco para você ter essa ideia do que seria a construção do Brasil enquanto país do futebol. É um artigo intitulado Futebol Mulato. O Gilberto Freire vai escrever no calor da Copa de 1938, no Diário de Pernambuco, em um dos periódicos mais importantes do estado no qual o Gilberto Freire era nascido. Lembrando que o aeroporto de Recife se chama o aeroporto Gilberto Freire. Exatamente, em homenagem. É, o Gilberto Freire foi um dos grandes intelectuais do estado de Pernambuco e, obviamente, se tornou um dos grandes intelectuais nacionais e de uma importância muito grande não só para o Brasil, mas para o pensamento intelectual da ciência social naquele contexto, até no contexto internacional, hoje a gente sabe que tem muitas releituras, como qualquer intelectual vai ter no mundo acadêmico, mas nada vai tirar a importância de demarcação de um campo como o Gilberto Freire teve junto com outros teóricos como Sérgio Barco de Orlando, Caio Prado Júnior, etc. E quando se tem a Copa de 1938, ao escrever esse artigo, Futebol Mulato, o Gilberto Freire coloca ali um pouco das suas ideias sobre a noção de raça, a construção da ideia racial do que seria o povo brasileiro, visto pelo futebol. Ele começa a colocar um artigo pequenininho, bem fácil de ser acessado em pesquisa na internet. Se você colocar futebol em inglês, Mulato, seu Gilberto Freire, você vai conseguir encontrar em pesquisa no Google, enfim. E o Freire coloca ali um pouco desse olhar dele, dizendo que, por exemplo, o futebol brasileiro entrava em contraste com o futebol europeu. É como se o futebol europeu fosse aquele futebol mais racional, científico, técnico, frio, tático, enquanto o brasileiro vai ter já o improviso, a ginga. Aí ele coloca que tem uma questão, tem relações com a ginga do samba, da capoeira, são improvisos que vão, de certa maneira, construindo uma diferença no atleta brasileiro em contraste com o atleta europeu. E aí ele faz comparações das equipes europeias que estão jogando a Copa do Mundo e coloca, de certa maneira, uma noção de que o brasileiro, naquela Copa, mesmo não tendo vencido, colocou ali e demarcou uma questão mais importante até do que o título. Demarcou uma questão identitária. O Brasil conseguiu, de acordo com o Freire, e isso vai ser referendado de maneira muito forte no livro do Mário Filho, posteriormente, em 1947, como eu coloquei, o Freire consegue, num artigo pequenininho, delimitar ali uma questão da identidade nacional brasileira. Era como se ele estivesse pegando toda a teoria que ele está colocando em livros gigantescos acadêmicos, ele, num artigo pequenininho, conseguisse exemplificar essa teoria pelo futebol. E o mais interessante, Dudu, nós que somos, o Dudu que é o especialista, e eu que gosto muito de estudar e conversar muito com o Dudu, e de assistir, eu sou franguista, o Dudu é outra franguense, mas quando a gente assiste muitos programas esportivos e a gente vê que está na pauta ainda do debate do que é o futebol brasileiro atual, essa lógica que falta no jogador brasileiro, essa lógica da ginga, do improviso, porque hoje se diz muito, por exemplo, a seleção do Tite, que tem muita tática, que é um jogo muito pensado, muito planejado, e a gente percebe que existe essa narrativa que começa nos anos 30 com o Gilberto Freire, que a gente fala sobre isso até hoje, que falta o jogador que dribla, que tem a malemolência, a ginga da capoeira, do samba, e isso é presente até hoje e hoje. Então, para a gente perceber que, por isso que a gente está usando o conceito de narrativa, que isso é uma construção que começa e é muito difícil romper com isso. Eu fico imaginando como é que deve ser a narrativa do futebol alemão. Não, a gente não pode ter ginga, a gente tem que ser durão, a gente não pode ser do improviso. É futebol bem irracional, mas isso é a identidade do país mesmo. Como que é o alemão todo certinho e o brasileiro todo no improviso. Então, essa construção em 1958, que foi a pergunta que você fez lá no início, de certa maneira a gente pode dizer que o Brasil não tinha sido campeão mundial ainda, o Brasil não tinha ainda uma preponderância em título no cenário internacional de seleções, de 1958 para frente isso vai ser colocado de uma maneira mais forte, mas ela começa a ser pensada já em 1938. E aí essa obra do Mário Filho, eu volto a referendá-la, ela vai ser de fundamental importância porque o Mário Filho lançou essa obra em duas versões. A primeira é em 1947, ele constrói uma trajetória do herói, na tentativa de consolidar uma posição do negro no futebol brasileiro. Essa teoria racial entra nas obras do Mário Filho para tentar determinar um pouco da posição do negro no futebol brasileiro. Ah, o negro primeiramente era marginalizado, depois ele tenta ocupar um espaço, e aí com a profissionalização da Copa de 1938, ele tem um alavanque dele e consegue se consolidar, se estabilizar no espaço do futebol. Essa é a primeira versão do livro do Mário Filho lançada em 1947. Só que aí, é aí que vem as construções. De 1947 a 1962, nós temos três Copas do Mundo, na verdade foram quatro, mas três no sentido de parte da situação brasileira que mudam esse cenário, que são a Copa de 50, a de 58 e a de 62. E Dudu, como é que foram as preparações tanto para a Copa de 58 e a Copa de 62? É, de certa maneira a gente pode dizer que foi uma continuidade. A Copa de 62, a base do grupo que foi campeão em 58, se nós pegarmos os titulares, a gente vai ver que a base é praticamente a mesma. Em 58, até o momento da Copa, se tem muitas incertezas. O Brasil tinha tido um período na preparação para a disputa desse Mundial, de muitas incertezas, por quê? Teve um fiasco na Copa de 54, um resultado não esperado, eliminado pela Hungria antes do que se esperava daquele grupo. Se criticou muito a preparação para aquele Mundial. e até 57, que é o período logo pré-Copa de 58, o ano logo anterior, o Brasil troca frequentemente de técnicos. São uma troca excessiva, um número excessivo de treinadores por um período tão curto. Que curioso, né? Trocar de técnico no Brasil, essa coisa não existe mais, né? É. Isso aí ficou no passado. Coisas que, se nós pegarmos, nós vamos ver que até hoje a gente continua sofrendo com esse mal. Porque acaba não tendo uma continuidade, você não tem um planejamento, não tem um plano de trabalho concreto, conciso, que dê uma continuidade para depois você dizer que teve um percurso até chegar na culminação. Porque a Copa do Mundo é um torneio muito curto, então ele acaba sendo apenas a culminação de um trabalho que já vem ao longo de um tempo. Quando você não tem essa preparação, você conseguir organizar em cima da hora fica sempre muito mais difícil. Acabou que o técnico que chegou como oficialmente treinador da seleção foi o Vicente Feola. Muitos foram cogitados naquele momento. O Vicente Feola acabou sendo eleito. E a seleção inicia sua trajetória no Mundial. Tinha realmente base, uma base muito boa. Jogadores com extrema qualidade, jogadores que já eram preponderantes nos seus clubes. Clubes grandes do Brasil, não só de Rio e São Paulo, mas a base acabava sendo ainda desses dois estados. Então, de certa maneira, você começa a ver preponderantes principalmente jogadores do Santos, do Flamengo e do Botafogo. Aí, obviamente, tem os jogadores também do Corinthians, do Palmeiras. Só que se você pega o time titular inicialmente, a seleção começou com o Gilmar no gol, que era um goleiro naquele momento, goleiro que teve passagens por Corinthians, Santos, um dos maiores, se não o maior goleiro da história da seleção brasileira, do futebol brasileiro, até entre os grandes, com certeza. Começou com o De Soge, que é um lateral direito que jogava no jogo do São Paulo e que tinha virado titular em detrimento do Djalma Santos, que foi um dos maiores laterais da história do futebol mundial, pela FIFA incluído, junto com o Carlos Alberto Torres, sempre como um dos maiores laterais da história. E o De Soge começou a titular o Djalma Santos, com passagem para o Português, o Palmeiras e o De Soge era do São Paulo. A zaga era uma zaga vascaína, o Orlando Iberino e o Nilton Santos, o lateral esquerdo do Botafogo. O meio campo vinha com o Dino Sani, que teve passagem histórica pelo Corinthians, um primeiro cabeça de área de extrema qualidade. E o Didi era o meio armador. O Didi já era aquele meia clássico, tinha tido uma ótima passagem pelo Fluminense, foi para o Botafogo, continuou com o ritmo. O Didi depois veio, inclusive, jogar no Real Madrid. ele teve problemas com o Di Stefano, com outros atletas, que teriam boi coitado ele lá no Real Madrid. Mas ele volta ainda para fazer parte do maior Botafogo da história, que tem ele, Garrincha, Quarentinha, Zagallo, Nilton Santos, etc. Então o Didi era o meio amador desse time. Na linha de frente, lembrando que jogavam nesse momento no esquema 4-2-4, tinha na ponta direita o Joel, ponta do Flamengo, na ponta esquerda o Zagallo, que também era do Flamengo. Só que esse 4-2-4 do Vicente Viola começa a colocar um esquema que vai meio que revolucionar uma mudança paulatina para o que seria posteriormente o 4-3-3. Porque na ponta esquerda você tinha um grande enigma de quem ser o titular, porque tinham dois pontas que atuavam em São Paulo, que era o canhoteiro da equipe de São Paulo, que era, como muitos dizem, o Garrincha pela esquerda. Muitos vão dizer que o que o Garrincha historicamente fez pela ponta direita do canhoteiro fazer pela esquerda. Então ele tecnicamente era um dos favoritos para ocupar esses passos. Esteve durante toda essa trajetória da seleção antes da Copa. E tinha o Pepe, jogador também de extrema qualidade técnica, que nunca disputou jogos de Copa do Mundo, mas que teve mais jogos na seleção do que o Zagallo, por exemplo. O Pepe que era do Santos. O Pepe que era do Santos, de Pelé, de Borval, de Mengalvo, de Coutinho. Santos que depois vai ser campeão de quase tudo possível nos anos 60. E o Pepe é curioso porque ele é aquele jogador que não jogou Copa, mas teve uma sequência boa na seleção fora das Copas. Então estava sempre entre Pepe e canhoteiro. Só que na tentativa de organizar um esquema que pudesse compor mais o meio campo, o Feola viu o Zagallo, esse jogador, que não necessariamente vai ter a mesma técnica de ataque que Pepe e canhoteiro, mas vai ter uma composição muito melhor para o meio campo. Então o Zagallo era aquela ponta esquerda que virava o meio. O próprio Zagallo afirma em entrevistas posteriores e ele tentou fazer isso inclusive na Copa que ele pôde treinar logo depois que foi a Copa de 70, que ele foi um cara realmente que demarcou ele uma mudança na seleção para essa mudança para o 4-3-3 onde ele compõe mais o meio campo. Então o ponto esquerdo seria o Zagallo, mas sempre compondo. É que seria uma evolução tática no futebol brasileiro. Uma mudança tática. Nesse sentido, né? Só bota o jogador para atacar e seja o que Deus quiser. É, e não é nem uma questão de dizer que o 4-2-4 é pior ou melhor que o 4-3-3. É uma mudança tática mesmo para organizar um novo modelo de estilo de jogo para aquele contexto. Então aí você tinha o Joel e o Zagallo que eram os pontos do Flamengo. O Zagallo compondo mais. O Joel já tinha uma característica ofensiva, jogava junto com o Zagallo. Então por isso que o Fiola vai pensar inclusive o Zagallo para compor. E o ponta de lança centroavante era o Mazola que fez história no Palmeiras e depois ele vai jogar na Itália. Acaba não disputando a Copa de 62 pelo Brasil disputa pela Itália porque ele depois se naturaliza. Naquela época era possível você trocar de país, se naturalizar e jogar por outra seleção. O outro atacante que jogava mesmo com o Mazola centroavante era o Vavá centroavante do Vasco da Gama do Rio de Janeiro que fazia a dupla ali junto com o Mazola na frente. Acontece que o Brasil no segundo jogo da Copa tem um empate 0x0 com a Inglaterra e começa a receber críticas. Só lembrando que naquele momento não podia. Até a Copa de 66 não há a possibilidade de se realizar substituições nos jogos. Ah, fulano está mal. Tira ele e bota esse clã que está no banco. Não, isso não podia. Então o time titular é aquele que joga até o final. Se machucou vai ficar com a menos. e isso era muito complicado porque você tinha um banco só que você só podia mudar no outro jogo. O 0x0 com a Inglaterra foi emblemático porque meio que caracterizou ali. O time tem que precisar de alguns ajustes. E aí o Fiola foi o momento que ele tirou o Dino Sani que é um jogador clássico de extrema qualidade mas colocou um jogador para dar mais contenção que também era muito qualidade. Tinha muita qualidade. E entrosamento com os jogadores do Santos que era o Zito jogador cabeça de ar histórico do Santos. O Zito fez o meio campo com o Didi e ele faz duas substituições no quarteto da frente que mudam completamente não só a qualidade da seleção naquela Copa como também enquadram esse discurso aqui que a gente falou do Mário Filipe Roberto Freire e tudo mais porque aí vai vão colocar aqueles dois jogadores o negro o mulato que vão entrar e vão acabar com tudo que é Garrinche e Pelé. Ele tira o Joel os dois juntos nunca perderam o jogo para a seleção. É curioso que em 66 na Copa o Brasil joga três partidas ele ganha a primeira perde a segunda e perde a terceira perdeu para a Hungria e para Portugal. Garrinche e Pelé jogaram a primeira junto o Brasil vence 2x0 e cada um fez um gol. Garrinche joga contra a Hungria e Pelé não Brasil perde 3x1 e Pelé joga contra Portugal e Garrinche não Brasil também perde 3x1 então os dois juntos nunca perderam pela seleção mesmo quando estavam no Mermelão em 58 especificamente eram muito jovens Pelé tinha apenas 17 anos era uma aposta ambos eram apostas o Garrinche ainda não era apesar de estar no Botafogo já há algum tempo ele não era todo aquele grande ídolo que ele iria se tornar dali pra frente de 58 pra frente que começa verdadeiramente o auge do Garrinche até porque ele era muito novo ainda o Pelé também e tira o Joel na ponta direita coloca o Garrinche tira o Mazola na ponta de lança coloca o Pelé dali pra frente os dois ajudam a destruir o Pelé joga muita bola faz gols antológicos o Brasil vai emendando vitória atrás vitória consegue uma final ganha da França de 5x2 que era um grande time teve o Fontari que fez 13 gols naquela Copa ficou durante muito tempo sendo o cara que mais fez gols numa Copa do Mundo e é até hoje o maior tilheiro de uma única Copa do Mundo e ele só foi superado em números de gols da Copa mais na frente quando o Ronaldo o Fernando superou e depois o Miro o Navi close da Alemanha mas numa única Copa ninguém fez mais gols do que ele 13 gols só naquela Copa o Brasil fez 5x2 na França depois fez 5x2 na Suécia na final lembrando que eram os donos da casa assim é aquele gol de Pelé do Leão Sol isso exatamente assim gols antológicos como eu falei antes e enfrentando os donos da casa com toda a pressão só que aí entra aquela questão você ganhando do europeu de 5x2 na casa dele olha só como a ginga faz diferente como o futebol faz diferente como a malevolência improvisa é diferente desse técnico do futebol europeu toda essa narrativa vai ganhar mais força ganha ênfase ganha ênfase de uma maneira que começa o Mário Filho vai visualizar isso e vai falar a nossa narrativa tem sentido na lógica dele e ele vai reconstruir isso 4 anos depois aí acaba que o Vicente Feola até 62 ele por problemas principalmente de saúde ele acaba não ficando como técnico para a Copa de 62 e entrou o Aimoré Moreira inclusive foi goleiro do Botafogo antigamente e não tinha tanta experiência assim como técnico como Feola e outros da época mas foi o nome escolhido o Aimoré Moreira ele foi também técnico de 66 na Copa que o Brasil acabou não tendo uma boa participação mas ele deu uma continuidade então 62 foi uma continuidade do trabalho de 58 porque viu que os jovens entravam estavam dando certo então vamos manter teve mudanças pontuais por exemplo uma coisa que eu não citei antes é que o De Sorge que era o lateral direito titular de 58 ele na última partida da Copa que foi a final ele não pôde jogar entrou o Djalmaçã então o Djalmaçã só jogou a final contra a Suécia de 58 jogou tão bem que a FIFA escolheu ele como melhor lateral da Copa só por aquele jogo e ele já era um cara que tinha um certo respaldo na seleção disputado a Copa de 54 era um grande jogador no seu clube virou titular até 62 então mantém Gilmar no gol Djalmaçã na lateral a zaga é o que mais muda o Orlando e o Bellini saem o Bellini acaba perdendo a vaga para o Mauro que jogou no São Paulo e no Santos grande zagueiro também e o Zózimo do Bangu acaba subindo a vaga do Orlando porque o Orlando tinha se transferido para o Boca Juniors da Argentina e naquele período os jogadores que atuavam não havia uma proibição de você não convocar jogadores que atuam fora do Brasil mas era quase que uma questão ética se você não está atuando no Brasil você não vai poder jogar pela seleção o Julinho Botelho que foi lá ponta direita da Portuguesa no Palmeiras titular na Copa de 54 era o favorito para ser titular em 58 ele foi inclusive jogar na Fiorentina em 58 a CBD quis quebrar esse posicionamento e convidou o Julinho para se jogar a Copa para ser convocado e o Julinho disse não e aí com isso o Orlando fica de fora o Zózimo e o Mauro fazem zagueiro central e quarto zagueiro o Nilton Santos ainda faz a lateral esquerda só que ele já está com uma idade muito mais avançada o Nilton Santos jogou da Copa de 50 então em 62 já estava com 30 e poucos anos já estava bem mais avançado a sua idade então ele já não dava mais os piques como ele fazia antes no Botafogo já tinha o Hildo como lateral já estava jogando de quarto zagueiro então ele não estava no mesmo pique que ele tinha antes o time já tinha envelhecido um pouco Zito continua de cabeça de área Didi já tinha passado pelo Amadri voltou pelo Botafogo e estava de meio armador e os quatro da frente tentou se manter Garrincha Pelé Vavá e Zagallo que agora estava no Botafogo então você tem ali um esquema que junta quase praticamente a base do Santos com o Botafogo que você vai ter do Santos entre os titulares Gilmar goleiro você tem o Mauro zagueiro você tem o Zito cabeça de área você tem o Pelé e você tem Newton Santos Didi Garrincha e Zagallo no Botafogo acontece que nessa copa os adversários já conheciam um pouco mais o Brasil os adversários já conheciam um pouco mais o jogador já conheciam um pouco mais o Pelé o Pelé é esse que inclusive vem se machucar no segundo jogo foi um baque todo mundo achou que com isso o Brasil não ia conseguir seguir na frente mas aí entrou quem? o Amarildo Amarildo é um grande ponta de lança também e que a escolha do Amoré Moreira pelo Amarildo mais do que a questão técnica foi também a questão do entrosamento porque o Amarildo ele era aquele jogador que já jogava com Garrincha com Zagallo no seu clube ele também era do Botafogo o Botafogo bicampeão caioco em 62 um clube que já estava ali batendo de frente com Santos e Palmeiras que eram os principais clubes no início dos anos 60 no Brasil o Amarildo ele vai ser aquele que vai conseguir entrar e manter o nível obviamente a gente sabe que tecnicamente vamos dizer que o Pelé pode ser quase que decretado como insubstituível mas o Amarildo conseguiu manter o nível numa Copa que quem se sobressal foi o Garrincha e aí em 62 acaba sendo aquela Copa que o Garrincha chama a responsabilidade tem um jogo contra a Inglaterra sempre bom falar na Inglaterra porque já até comentamos isso outras vezes todas as Copas tirando 94 que o Brasil foi campeão o Brasil enfrentou a Inglaterra foi 0x0 em 58 3x1 em 62 num jogo que o Garrincha acaba com o jogo faz gol de falta faz gol de todas as maneiras ganha em 70 também de 1x0 em 2002 ganha de 2x1 nas quartas de final 94 não jogou mas creio eu porque a Inglaterra não conseguiu ir pra Copa porque se tivesse sido talvez um sorteio ia dar a Inglaterra e o Brasil de alguma maneira e assim é um bom talvez enfrentar a Inglaterra enfrentar os pais do futebol entre aspas seja um fato positivo e era um contraste porque assim a Inglaterra é muito com aquele futebol técnico europeu bem característico você pega o futebol vem um Garrincha com a sua ginga e destrói o futebol inglês é exatamente novamente para o filho surgindo o discurso sendo construído e referendado com um exemplo prático explicitação aqui que a ginga faz diferença o cara tem perna torta olha o que ele faz com a perna torta dele olha o que ele está fazendo conquistando o mundo e a Brasil conquista o bicampeonato e aquilo vai ser tal como foi em 58 como em 62 referendado pelos governos o JK em 58 quando viu o futebol quando viu o título mundial falou é bossa 9 futebol a imagem brasileira no Senado Internacional era vendida dessa maneira você vai ter Vinícius de Moraes você vai ter Tom Jobim mas você vai ter também Garrincha você também vai ter Pelé vai ser representação do que é a nação brasileira a partir disso bom nosso papo foi ótimo foi muito importante a gente saber essas questões históricas e como para a gente sempre entender a gente já falou isso muitas vezes hoje a gente entender que o futebol não é algo deslocado da sociedade então nesse sentido é um papo muito importante eu queria agradecer ao meu amigo meu companheiro Dudu que foi meu calouro na faculdade a gente editou hoje bem parecidas eu sou do Dudu 2009 e 2 na UERJ FFP aqui de São Lançado onde a gente mora eu queria mostrar para vocês aqui os dois livros principais que a gente usou para construir o nosso objeto aqui de estudo o principal deles é esse aqui o livro do futebol brasileiro do Mário Filho e o outro que é historicamente falando o grande antropólogo pernambucano o Gilberto Freire no livro Casa Grande Senzala obviamente quem tiver mais interesse especificamente sobre historiografia sobre estudos mais detalhados sobre esse contexto eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do Eduardo é o e-mail dele para caso você tenha interesse de estudar a história do futebol mais historiograficamente falando de estudos o Eduardo e o Dudu profundo conhecedor de vários estudos e ele pode te ajudar nesse sentido e eu queria agradecer a presença dele aqui a gente está aqui na quinta-feira de Corpus Christi no feriado fazendo esse vídeo interessante aqui para poder vocês entenderem um pouco do contexto histórico e é o bicampeonato da seleção eu que agradeço para mim é sempre um prazer falar de assuntos legais assuntos importantes falar de esporte futebol para mim sempre vai ser algo muito prazeroso e de fundamental importância ainda mais nesse momento uma prévia de Copa do Mundo para a gente saber que muitas das coisas que a gente vai ouvir falar na mídia nos jornais também tem um fundamento histórico também tem um olhar que vem lá de trás nada está deslocado da nossa sociedade nada que nós fazemos hoje está deslocado de outras coisas que aconteceram então por isso que é importante a gente ver entender os processos entender as ligações porque é aquilo quando a gente conhece melhor a nossa história a gente vai entendendo também as nossas ações presentes para planejar melhor as nossas ações futuras muito obrigado e se você tem história como específico nos vestibulares da UERJ de FUC eu tenho um recado para você valeu abraço e até a próxima e vocês sabem quais são os cursos que